PANEL FERROVÍA DO AÇO o princípio aqui eu já vou dar start como se eu tivesse recebido o painel dessa forma aqui vamos lá a gente tem que ir na entrada aqui do P17 NFG 0238 vai entrar na linha 1 a gente tem um NL o P139 entra pela L6 FR138 na linha 1 do P17 tem um WT1 UFF0437 para desviar aqui no P15 o desvio do P15 e vamos lá embaixo começar lá em Pinheiral a demarca Pinheiral NFS 1136 sai sentido 1 o KR 0136 a gente vai ter interdição de linha lá em no P214 está autorizado linha 5 a gente vai ter agora aqui FGO FAL FAL se eu não me engano é P24 vou autorizar aqui as medir 30 FGT FGT P114 P113 medir 30 FVT volta redonda não cara não lembro esse nome aqui mas medir 30 FGT 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 beleza ok já tá interditado ali fazer licença para esse trem NFS abre licença até entrada de volta redonda capé 0135 vai para o Barbará que é o 10 aqui ó então já licenciei ele até aqui na entrada de depois de saudade mais embaixo aqui a gente tem mais um KCR posso mandar ele lá ele vai circular agora né medir 9 ele circula eu mando até saudade beleza NAG 136 Opa esqueci aqui fiz o final errado leva ele até no P213 beleza aqui em falcão nada vagão aqui em P210 P28 vagão ok bom jardim trem pronto para circular NGF0536 autorizado a respeitar a sinalização de campo licença vamos fazer um esquema aqui vamos fazer um esquema aqui vamos fazer um esquema aqui laçar sinal até aqui beleza o FF esse FF pode ir embora direto ele vai direto P25 a gente tem um trem na linha 3 lança esse aqui para linha 1 P24 tem um trem parado também vai guardar P25 beleza a gente vai ter aqui a Iroca com a P23 entre P23A e P23 meio dia e meia tem intervalo entre P114 e P113 também tem intervalo o FF vai desviar aqui no P13 beleza vagão o CLP10 autorizado vai circular só 13 e 9 beleza a gente tem aqui BD7 socorro 23 ele vai circular vai vai manda ele pela linha 1 aqui do P18 P18 esse socorro também vai circular meio dia e 5 sai na saída 28 do P17 beleza já tem rota esperar o UFR entrar dentro do pátio aqui do P17 para ele licenciar o NAG1138 que está na alça dupla beleza beleza vou deixar assinar o FF aqui o outro tem que liberar para dar o FF beleza agora é tomar conta do painel opa o EVS 0138 vai sair vai lá para sair da 1 passo o sinal para ele aqui também passo o sinal para ele aqui também tem um trem aqui que vai sair só 19 e 6 cara NFV NFV 0136 beleza vou deixar mais opa mais lento aqui já posso licenciar o trem que está no P25 vou mandar ele para a linha 5 de Bom Jardim L1 L2 L3 L5 o Sinal ok mudou o horário aqui de socorro diminui o tempo para ficar mais legal já lanço o NAG na entrada do P17 que vai ter que guardar intervalo no meio de 15 vai começar o intervalo o P24 já vou puxando o trem aqui para a entrada até lá no P24A tem um UFF o P24 ele vai para onde? libera ele aqui vamos ver para onde que ele vai libera ele aqui KR vai sair aqui no Barbará já vai dar entrada lá o KPEA né posso cancelar sinal para ele vai aguardar alguns minutos o KPEA está ocupado vamos dar flat ainda o KPEA é engraçado eu tinha clicado aqui em cima tinha me falado que o trem já ia circular vai circular só 13 e 38 cara vou ter que cancelar que a rota dele é o cancelar e vou ver se esse outro vai poder vai circular né e de 15 o que o ff 337 vai para onde vai pra ff ffr ffr onde que é ffr cara deixa eu lembrar aqui é ffr aqui cara ele vai para fal se você vai estava tudo para sair engraçado e mudou os horários ali o aval essencial para foco aqui cara não sei não cantar o esquema aqui dele para foco de papo dos três lá permitam que aqui agora está tendo intervalo de 15 intervalo entre partes do p19 até as 13 p19 p10 p19 p18 e na linha 2 do p18 até as 13 31 train stop the waiting signal ok Ok. UFF0337, cadê? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei para onde ele vai 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 E aí 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 Ok, o trem já partiu Partiu de Bom Jardim Já tá com W aqui, ó Mas eu vou esperar o trem Eu vou entrar primeiro dele de marco aqui na linha 5 de Bom Jardim Esse trem aqui, ó, já vou mandar ele circular Beleza, beleza Beleza, daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos, sai do trem DL e meio do P1-7, sentido linha 1 do P1-8 Até que ele chegar lá, até que o intervalo estará quase acabando, mais ou menos uma hora até lá Trem parada no sinal, deixei o trem parada no sinal, deixei o trem parado na entrada do pátio do P1-7 E aí E aí E aí Trem parou, trem parou, 3 e 5, né? 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 Trem parou,μο Jardim parou, 3 e 5, né? Aigarrou Estranho que eu vacilei, tinha que jogar na linha 2 Na linha 3, né Ok, então ele já está saindo do P1-7 Beleza Vou mandar o FR já Socorro vai circular só 13h52 Aqui uma hora Pedir 56, o FR parte O NFG já era para ter partido Que não possa fechar o pátio lá Tem que deixar uma linha vaga Para o socorro depois Circular Beleza Já mando o NAG Para a linha 2, P1-7 Vou licenciar esse NFG-0238 Até Travessão 283 Tchau 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 Vai Máquina é só fora do Cortaram o auxílio lá fora, velho Máquina é só fora do Cortaram o auxílio lá fora, velho Cortaram o auxílio lá fora, velho Cortaram o auxílio lá fora, velho Algum trem pediu sinal aí Cortaram o auxílio O negócio agora é que resolveu o bom jardim aqui, beleza Ficou um auxílio ali Esse auxílio vai sair no 16, né Manda ele pra cá Tuf, tuuf Isso também é o auxílio Tirou o auxílio fora do pátio, cara Eu posso mandar ele aqui, ó Muda dire... Não, ele tá descendo, cara Stop Peraí Esse foi o FF que eu não sei pra onde mais Muda direção dele Muda direção dele E aí E aí Trains stop the waiting signal Train stop the waiting signal O treino sai de bom jardim Demora É uma maravilha, né O trem vai sair só medir 41 Então deixa agarrado Mais um intervalozinho Tá pegando em bom jardim, hein Vou licenciar esse NCH aqui já Galera tá vencendo no trecho Capaz de acabar aqui Meio dia 31, acaba os intervalos aqui Socorro, meio dia 13, 52 13, 31 Beleza, acabou o intervalo no P-18 Vou esperar o socorro vazar fora Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Eu vou licenciar o socorro aqui Aqui já entrega do intervalo Socorro entra e já libera os trens aqui Ah lembrando também que eu tenho um CLP aqui Já era pra ter circulado né Tá liberando aqui ó P1 13 Show de bola Acabou o intervalo aqui no P1 9 P1 9 e P1 8 Trem circulando lá no Bom Jardim Tem um locomotivo aqui já pra desviar Já vou desviar ela no 16 E agora vai acabando os intervalos Tem duas locomotivas pra desviar em Bom Jardim Beleza Libero aqui Trains stop The waiting signal Vamos 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 E aí E aí E aí . 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 Reversa direção, já vai voltar lá para, acho que DM13, não lembro qual que é o nome de sua linha, vou licenciar aqui, o mineiro já vai entrar na linha 3. Socorro já vai circular, 3.52. Vai ter rota pronta aqui já. O socorro entrou dentro de marco, vou liberar até o P110 esse trem. EFR já sai, já vou sinalizando aqui o NAG. EFR já sai, já sai. EFR já sai, já sai. EFR já sai, já sai. E aí Na hora que o NL21 entrar no P110 eu libero o FR Cadenceamento Ótimo Agora eu já libero esse W E já trago esse trem aqui também Posso já até trazer o CLP CL CL01 Aqui eu acho que tem um automático aqui ó É Vou tentar liberar o cara da via lá Esse aqui que eu não entendi Será que ele tinha que ir pro intervalo? Ok, ótimo Reverso Espera no lião Obrigado Tchau. Eu vou mandar esse aqui para a cauda desse aqui para parar lá no automático. Beleza, o bom jardim está resolvido. Socorro vai para o 28. 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 Opa. Beleza, libera o EFR, entrar na 2.10. Opa. Ótimo, tudo sob controle, manda o NFG para a linha 2 do P1.8. Esse trem aqui mudou o horário de novo? 14h56. Vou cancelar. Esse aqui vai primeiro. 56, 46. 56. 56. Opa. 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 Opa.